Terminou, vamos só ver essa chegada por aqui do Rodrigo Carioca, ele tem espaço, bate pro gol, atrapalhando, não quis dar nenhuma chance pro azar. Vem outra finalização de... boa bola, recebeu o Carioca, dominou, camisa 11, vem o cruzamento, passa, valeu, tem espaço, bateu de longe, mandou pra longe. Vai o Ingro, correu, perna esquerda, bateu, mandou longe do gol. Puxou pra perna direita, friso, ajeitou pra canhota, encheu o pé, a bola foi por cima da meta do Cairo. Agora sim conseguiu, jogada ensaiada, Alexandro, bola na área, passou por todo mundo. Cruzou, bola na segunda trave, veio o Dizinho, pra fora. Dominou, ajeitou, agora pra perna direita, preferiu rolar, dá o passe pro Giovani. Carlinhos vai ajeitar, bateu de perna esquerda. Filhou pra área, limpou a marcação do Caique. Agora sim ele jogou pro Paulo Henrique, de cabeça pra fora. Cruzou, cruzou, veio o Dizinho, a bola passou na frente da trave. Tem oportunidade aí no Pouso Alegre. Partiu Kevin, bateu pro gol. Oh, grande.